Estamos aqui passando no carrasco aqui na Catuaba Onde Dante Lela vai procurar um burro Olha, os calangos passeiam Olha o pé de bundo tubi aí É maracujá não Maracujá do mato Olha o carrasquinho aqui, ó Não tem um cascai Nós vim caçar a bala de badoque aqui É ali em cima, tá chegando já Sabe nem andar mais no mato Olha o pé de um burana É em boa aí Tá certo pra ranchar um Um coiso Pra ranchar um Um coiso Mais amplo? Lugar mais aberto aqui pra poder passar Olha É o que? É o que? O tinga? Não É Porque eu Na Se tem de coisa aí Já correu É Pra ser mais difícil Aqui Lela Lela disse que saiu um dia Mas eu acho que nós estamos perdidos Do mato O caminho não é tão perdido O caminho não é ali não, Lela? É pra perto Hein? É pra ir? Lela, Lela Treinado o seu foco Faz mais de 40 anos Mas o mato tá fechado aqui Tudo isso aqui é corredor Dailto, Dailto Mas é cara de Doé Benício Doé Benício O seu pulo Lançando Vamos 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 Essa coisa vai estar lá Naquela sentada Não é não? Vamos Tá Galinho Uma roda Só Galeocha Pra subir Nós sobe Dura pra descer Carinho 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 Já tá Meio que louco Lá embaixo Cadê, Lela? Tchau Tchau Mano Tchau Tchau Tchau